Cada vez mais as pessoas têm a noção de como é importante uma boa noite de sono. E olha só, o Gilberto aqui da D. Colchões tem a solução para o seu dormir ser muito tranquilo, né Gilberto? Exatamente. Vamos descansar bem. É isso aí. Esse produto aqui é o Sono em Quartzo, é a nossa promoção de hoje. Ele está na versão King Size, 1,93 por 2,3. É aquela cama enorme que você sempre quis ter. Essa cama está saindo na promoção por R$ 1.490 à vista. A gente está falando de uma cama King. Uma cama King Size com molas ensacadas, com tecido de bambu, com tecido... Essa lateral também é diferente, não é? Isso, a lateral de decoração super bonita. Repetiu o preço, que vale a pena. R$ 1.490 à vista. Você encontra muito mais aqui, não é Gilberto? Sim, muitas promoções, muita variedade, preço de fábrica. Tem que correr para cá. Piso L1 do Boulevard Shopping e o telefone. Aqui é 1432337470. Está vendo só, você tem que conhecer. É a melhor loja de colchões que existe no mundo, não é não Gilberto? Lógico que é, vem para cá. Dê colchões. Um dormir tranquilo.